De fato, o plenário ficou muito bonito, ficou muito belo, mas mais importante do que isso. Ele ficou mais moderno, mais funcional. A ideia é tornar os serviços mais ágeis, as votações por um sistema eletrônico que dão um controle maior para a mesa diretora e mais agilidade. Esse era um compromisso nosso da mesa, assumido pelo presidente Franzé, por todos nós que fazemos parte da mesa diretora da casa e nós entendemos que é um avanço muito grande nos serviços que são prestados pela Assembleia. Até porque o plenário é o núcleo, é o centro de todo o processo legislativo. Quer dizer, tudo que tramita na casa termina lá no plenário e lá onde são feitas as grandes discussões e as votações das propostas, das matérias que são de interesse da população piauense. O novo plenário desta casa, a Casa do Povo do Piauí, participando agora deste momento de solenidade, inauguração deste novo espaço, parabenizar o presidente Franzé e também uma alegria grande também, aniversário do nosso governador Rafael Fonteles, parabenizar pelo seu aniversário, que Deus abençoe grandemente a sua jornada, a sua vida e parabenizar não apenas o governador, mas também o amigo Rafael Fonteles, o homem, o pai, o irmão, o filho, que ama tanto esse estado do Piauí. Então, duas alegrias hoje, aqui a inauguração do novo plenário e também o aniversário do nosso governador Rafael Fonteles. A entrega da medalha do mérito legislativo que ele recebe. Com certeza, uma justa homenagem aqui proposta pelo colega deputado João Márcio, com certeza todos nós aqui nos sentimos aqui agraciados em poder estar homenageando este governador que está colocando o Piauí nos mais altos díveis aqui dos estados do nosso país. O Franzé está dando um show aí, está trazendo a Assembleia, o poder legislativo, no mesmo ritmo do governo Rafael, que é um governo digital, é moderno, arrojado. Então, parabéns aí aos parlamentares dessa casa, que está dando um show aí nessas reformas, nessa digitalização, que vai melhorar a eficiência e a transparência das votações no plenário. Um painel eletrônico nos moldes, que é a Câmara Federal e o Senado, e vai ajudar inclusive a população a acompanhar melhor o trabalho e os votos e o posicionamento de cada parlamentar aqui nesta casa.